E olha, um homem de 41 anos foi preso hoje de madrugada com mais de 95 quilos de maconha. Foi na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. Ele dirigia um carro com placas de São José dos Campos, que foi abordado ali em uma fiscalização. Olha só, minha gente, os tabletes da droga estavam ali no porta-malas, como a gente está vendo nessas fotos. Ele confessou que receberia 6 mil reais para levar a maconha de Prudente até São José dos Campos. Esse homem deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje.